O véi fugiu, volta aqui, véi! Volta aqui, véi! É, galera, o véi fugiu, vou pegar ele no colo aqui, ó. Tem que levar o vovô de volta pra casa. Meu filho tá doido aqui pra querer levar o filho embora. O vovô, vamos levar ele no carro lá. Pega o carro lá, filho. Vai, vai. Vamos levar ele no carro lá, levar ele de volta pra casa. Corre, 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 corre. Vamos levar o vovô de volta pra casa com o vovô... Ixi, eu não vou conseguir, não consigo entrar no carro. Vai sentado aqui mesmo pra fora. Vai, 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 acelera aí, leva ele pra casa. Sabe onde é a casa dele, né, filho? Galera, meu filho tá lá no PC do outro lado lá, tá? É, lá na sala. Volta aqui, entra no carro aí pra nós ir na casa dele. Oxi! Leva embora. A casa dele é lá do outro lado, lá embaixo. Tem a linha de endereço aqui. A linha de endereço. Ai, galera! O cara ali passou, ali passou, já bateu ali. Tá lá! Olha que louco! Caiu, olha lá! Tá vendo? Salve, galera! Beleza, aqui é o Sidney. Bem-vindo ao canal Sidgames. Pessoal, estamos aí com o Roblox, beleza? Eu vou mostrar pra vocês um trechinho aqui. São um vídeo curto, tá? Roblox. Meu filho aí joga Roblox há... Há quatro, cinco anos, por aí, três, quatro anos e meio. E todo dia me pedindo, sempre pedindo. Pai, coloca Roblox pra jogar comigo, coloca Roblox pra jogar comigo, coloca Roblox no seu computador. E aí, o que eu fiz? Hoje eu tava mexendo aqui à toa, domingão, né? Chovendo. A internet meio ruim. Falei, ah, vamos jogar Roblox então. O pai vai instalar com você. Fiz um upgrade no PC dele. Coloquei mais memória e tal. Coloquei um HD maior, um pouquinho. Aí eu peguei e melhorou o jogo pra ele. Ele gostou muito. E pediu pra mim, joga comigo, pai. Então, hoje eu resolvi instalar o jogo. Roblox, criei minha conta, tá? E resolvi gravar. Só que a imagem tá ruim, porque eu gravei aí pela própria câmera do jogo. A câmera do jogo não tem microfone. Se tiver, eu não sei como configurar. Vou mexer nisso depois. E eu gravei a imagem que ficou meio assim, porque a câmera do próprio Roblox é uma câmera mais fraca, né? E a qualidade é mais baixa. Então, aí eu gravei aí. Tô reeditando esse vídeo aqui com um áudio. Tô gravando um áudio separado aqui pra dizer pra vocês. Mas tá com som o jogo, só não tá a narração da gente. Mas eu confesso pra vocês, cara. Foi muito da hora a gente jogar, né, filho? É. Ele tava aqui pedindo sempre pro pai jogar com você, né? Pra jogar com você. É, Backbook Heaven. Aí o pai colocou aqui pra jogar com ele. E a gente jogou, a gente se divertiu bastante. Então eu tô mostrando um trechinho do vídeo pra vocês aí. Vou tá... Tô pensando aí se eu vou criar um canal aí pra... Só de Roblox, pra mim tá jogando com ele. A gente tá fazendo umas lives, beleza? Porque ele tem um canal dele também. E assim que ele aprender a ler, melhor. Assim que ele aprender a mexer certinho nas coisas. Pra mexer é só ensinar que ele aprende rápido. Mas ele tá aprendendo a ler agora. Então tem que esperar um pouquinho. Mas aí eu vou pensar no caso de trazer o canal aí. Só pra trazer o conteúdo de Roblox. Meu gano. Porque eu falo pra vocês, pessoal. O jogo é super da hora. A gente gostou muito. Eu gostei muito. Eu nunca joguei. A gente olha assim, a gente fala. Ah, o jogo parece que é chato. O jogo não sei o quê. Pode ver que o VL detonado joga Minecraft. VL, VL é adulto. Então no Roblox também tem gente que é adulto. Você vê canais aí de pessoas adultas jogando Roblox. Então quer dizer. Aí eu fui e hoje eu experimentei. Tive a sensação que eu falo. É muito bom ser pai, né? É muito gostoso ser pai. Então aí eu fui jogar com ele pra gente se divertir um pouquinho. A gente se divertiu bastante. Teve... O cara tava atirando na delegacia ali. Aí eu vim aqui procurar uma arma. Eu não achei uma arma. Achei só algema ali. Fui atrás. E meu filho, ele tem o tamanho dele normal. Mas aí como eu entrei no jogo, criei a conta. Ele virou bebê. Ele é meu bebê ali no jogo. Meu filho. Aí a gente saiu ali. Eu fui aquele caçar o bandido ali. E não achava o bandido. Aí eu pensei que era a menina ali. Fui tentar algemar ela. Não consegui. Aí pegou e... Depois vai ter o senhor que roubou ali. O senhorzinho fugiu o vovô. Meu filho acho que cuida do vovô. Eu não sei o que é que aconteceu ali. Olha o policial ali. Aí eu fui tentar falar com o policial ali. Não deu. Vou acabar pegando o policial no colo. Pra gente ir atrás do bandido. Aí ele falou oi ali e tal. Aí ele tá perguntando se podia. Não sei o que. Não entendi nada que ele falou ali direito. Aí ele falou pode. Doa. Não sei logo. Aí eu achei que ele quisesse que eu tivesse... Ajudasse ele. Aí chegou esse vovô. E o vovô fugiu. Meu filho começou a gritar. O vovô fugiu. O vovô fugiu. Aí eu falei. Vamos pegar o vovô então. Aí o vovô pegou meu carro. Esse carro é meu. O vovô pegou meu carro. Ele puxou o carro. O vovô pegou meu carro. Aí eu peguei e fui atrás do vovô. Aí veio meu filho também de carro. O vovô pegou a moto. O vovô pegou a moto e... E sumiu com a moto. E eu fui atrás do vovô. Falei. Não. Não vai pegar minha moto não. Não vai pegar meu carro não. Volta aqui. E vamos atrás dele. Todo mundo atrás do vovô. O vovô pegou o policial. Eu e meu filho. Todo mundo atrás do vovô. Do vovô. Do vovô. E o vovô deu o olé em todo mundo. Aí chegou uma hora ali que acabei dando carona ali pra menina também que tava chovendo. Que a menina tava perdida na chuva. E deu uma carona pra ela. Aí esse cara aqui acho que sei lá que aquele namorado dela não deu. Que tá brigando com ela. Falando que a gente já falou pra ela esperar. Que não sei o que. Que ele ia buscar ela. Que ela saiu de lá. Que ela não era pra ter pegado carona. Não sei lá. Porque eu dei carona. Quer dizer. Mal fiz a conta do jogo. Já arrumei problema. Já arrumei problema pros outros. Pra mim não deu nada. O cara lá ser namorado já tava brigando com ela. Aí eu fui na delegacia. Que eu tava procurando uma arma aqui na delegacia. E não acho uma arma. Não acha nada. Aí aqui é o banco. Fui no caixa. Do banco também. Entendeu? E eu falo pra vocês pessoal. É bem da olhinha o jogo. É gostoso. Pra jogar. A gente se diverte bastante. A gente olha assim. Aí meu filho chegou. Ah eu peguei não sei o que aqui. Não sei mais o que. Aí fui eu peguei ele do colo ali. E aí. Fui tentar pegar ele no colo. Ele no para quieto. Aí consegui pegar ele no colo. Aí pegamos no colo. E vamos pra dentro do carro ali. Aí o policial tá lá parado ainda procurando o velho. Aí o velho levantou e roubou a moto do policial. O policial pegou a moto. O velho pegou e roubou a moto. Roubou a moto do policial. E voa eu correndo atrás do velho de novo. Aí eu falei. Policial. Vamos pegar o carro ali. Vamos ali no carro. Aí eu fui pegar o policial no colo. O policial tá parado ali boiando. Catei ele no colo. Falei. Vamos pegar o carro e atrás do vovô. Aí ele pegou. Foi muito engraçado galera. Aí meu filho já pegou o carro dele ali também. E vai por aqui pai. É por aqui. É por aqui. Eu falei. Vamos atrás do vovô ali. O policial desceu do carro. E não quis nem saber. E falei. Então vamos embora. Aí ele saiu atrás desse velho aí. Eu peguei ele pai. Eu consegui pegar ele. Aí ele saiu procurando esse velho aí. E o meu filho fala. Vai pra cá. E eu falava. Vai pra lá. É pra cá. É pra lá. Aí teve uma hora que meu filho pegou ele. Falou pra gente. É. Que era do outro lado. Que ele sabia onde era o carro do velho. Aí eu peguei. Aí ele falou pra me seguir ele. Aí eu fui seguindo ele. Depois acabou entrando o carro dele. Peguei o velho no colo. E eu contrei. Eu contrei ele. Sim. Aí eu peguei. Eu peguei o velho e levei o. Coloquei o. Catei o velho no colo. Aí nós levamos o velho pra casa. Pôs o velho pra dormir. Eu não sei se ele cuida desse velho. Ele já dormiu e saiu. Aí o vovô. Aí o vovô. Tava dando olé em todo mundo ali, cara. Foi bem da hora o jogo. Bem da hora se divertir. É que nem eu falo, né? A gente nunca jogou o jogo. Você pode olhar esse vídeo e falar. Ah, jogo chato. Não sei o que. Mas você se divertindo. Você entrou jogando. Por experiência você acaba se divertindo, cara. Eu também sempre falei que o jogo é chato. Que o jogo é pra criança. Não sei o que. Mas por você. Olha o vovô ali. Aí por você entrar no jogo e jogar. E ter experiência na prática. Você se diverte sim. O jogo é muito bacana. Então recomendo aí. Beleza? Aí eu catei o vovô no colo aqui. Meu filho. Vamos levar pra casa dele. Vamos levar pra casa dele. Aí nós fomos lá. Eu ia de a pé, né? Aí meu filho falou. Vamos pegar o carro ali. Vamos pegar o carro. Aí nós fomos lá pegar o carro. Aí meu filho levou a gente lá. Eu coloquei o vovô pra dormir. E tranquei a porta. Tranquei a porta. Pra ele não sair mais. Eu que eu gostei. Aí eu saí do jogo. Aí eu saí do jogo. E é um vídeo curtinho aí. Só pra vocês verem como que é gostoso aí. A gente se divertindo com criança. Pena que não saiu o áudio do microfone meu aqui. Eu falando no jogo, né? A gente falando no jogo. Porque no jogo... Mas eu vou ver como é que funciona certinho. Pra mim tá narrando o jogo a hora que eu gravar. E aí eu vou... Vou tá mostrando pra vocês aí na prática aí, beleza? Mas eu vou ver certinho se eu vou abrir um canal de Roblox. Só pra mim jogar com o meu filho direto aí. Porque ele tem um canal dele. Jadson Gamer. Vocês procurarem Jadson Gamer. Aí vocês vão achar o canal dele. Só tem eu de inscrito também. Só tem um vídeo dele lá só também. Mas agora a gente vai começar a gravar vídeo ali pro canal dele. E pro meu também. Beleza? E pra você que vence o vídeo aí de jogar Roblox. Pode. Procura lá Jadson Gamer. 0604. Ou SID. Underline Games. E YT. Que é SID Games YouTube. Mas não pode pôr direto. Eu não tive que pôr underline. Então fica SID. Underline Games. YT. Tudo junto. Beleza? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí. Você que assistiu até aqui. Visita a galera aí pessoal. Você que é novo no canal aí. Visita aí. Deixa o seu like aí. Beleza? Se inscreve aí se não for inscrito. Nós estamos... Estou trabalhando aqui pra poder estar trazendo live de novo. Mas visita a galera aí. Na página principal aí. Tem os inscritos aí. Tem os membros aí. A galera que é fiel. Os parceiros fiel. Fica sempre nas lives. Acompanhando os vídeos. Link de todo mundo aí. Beleza? FC, Serena Jolie, Val Games Play, Brazan Games, Flight Seed, Jay Jerônimo, Luciano Gamer que é o nosso novo membro aí. Muito obrigado Luciano também. Tamo junto. E a toda rapaziada aí que acompanha o canal Seed Game. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Fui. Fala tchau aqui pra galera. Tchau. Deixa o like. Deixa o like. Inscreva o canal. Isso. Tchau. Valeu galera. Fui.